Muito boa noite pessoal, começando mais um boletim, boletim hoje do dia 18 do 7 de 2022, começando num novo formato aqui dessa vez, um pouco mais tarde. Eu quero que você comente aqui, deixa aqui para mim o seu comentário, dizendo se você prefere esse boletim ao meio-dia, ou se você prefere me acompanhar aqui um pouco mais tarde, vai ser muito importante para a gente, beleza? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o debate, que ainda continua, sobre a recessão global, temos preocupações vindo de Larry Fink, economistas mudando suas apostas para o próximo aumento nas taxas dos Estados Unidos. E dúvidas sobre o PEC dos benefícios e muito mais outras informações, você vai encontrar nesse boletim que começa agora. A semana passada foi mais uma vez marcada pela alta volatilidade dos mercados, de maior risco no caso das ações. O debate continua em torno da inflação americana, a alta dos juros e a recessão global. Nesse sentido, a inflação americana atingiu máximas históricas ao subir 9,1% ao ano, em junho. Segundo o relatório divulgado, os vilões da inflação foram a gasolina, os alimentos e os itens para a casa. Em matéria para o Financial Times, no último domingo, Larry Fink, o CEO da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo e que administra cerca de 10 trilhões de dólares, se diz mais preocupado com a inflação de alimentos. Na visão de Fink, a vinda da recessão como esperado, trará naturalmente o preço do petróleo para níveis mais baixos. Mas para os alimentos não há essa previsibilidade, uma vez que estão sendo muito impactados pela guerra, devido à diminuição da oferta dos produtos e a elevação brutal dos preços dos fertilizantes. Além disso, não possui um substituto, a gente está falando de alimento. Além dos itens citados, o outro fato que preocupa bastante é o núcleo da inflação americana ter vindo acima do esperado, o que significa que a alta mais generalizada é o que dificultou seu combate. Olhando para os números da macroeconomia americana, ainda é possível ver uma economia forte. Na última sexta-feira foram divulgados dados do varejo que apontaram crescimento de 1% nas vendas em relação ao mês anterior. Mesmo diante de uma inflação alta, os americanos têm conseguido aumentar suas poupanças e a criação de emprego continua forte, fazendo com que permaneçam elevados os níveis de consumo. Ou seja, a inflação continua subindo. Essa relação entre forte inflação e a robustez econômica são fatores que contribuem para que o FED seja mais agressivo na elevação de juros, fazendo com que 57% dos economistas mudassem suas apostas para um aumento da ordem de 100 pontos. 1%. No Brasil, o cenário macroeconômico segue na mesma esteira internacional com a inflação persistente, mas com a agravante da dúvida sobre o comprometimento do país com a questão fiscal. Isso devido à PEC dos benefícios. O IGPM de julho, divulgado na última semana, apontou uma aceleração de 0,28% ao mês, o que, de certa forma, foi visto com bons olhos, pois em junho o aumento foi de 0,59%. Soma-se isso à desoneração dos combustíveis e, para alguns economistas, já atingimos o pico da inflação. Já a atividade econômica por aqui veio abaixo do esperado. O número de vendas do varejo cresceu apenas 0,1% ao mês, em maio, ante 1% que era esperado. O IBC-BR, que é considerado uma prévia do PIB, caiu 0,11% em maio, ao mês. Esses dados apresentados trazem preocupação quanto à capacidade econômica de reerguer e atravessar esse mar de recessão global que a gente tem acompanhado. O destaque da semana, do acumulado de 12 meses, o Ibovespa. Estamos acumulando ali menos 23,35%. O Dow Jones, menos 9,80%. Nasdaq, menos 20,62%. S&P 500, menos 10,72%. E os destaques do Ibovespa da última semana foi de Amer 3, subindo 3,29%. RADL 3, subindo 4,46%. Magazine Luiza subindo 11,11%. Aliás, 6,11% na semana. BBSE 3, subindo 8,52%. E NTCO3 Natura subindo 9,52%. A temporada de balanço da B3 já foi divulgada e você consegue, na íntegra, fazendo o seu QR Code aqui no cantinho esquerdo da tela para ter acesso na íntegra do boletim e saber lá toda a matéria, beleza? Continuando aqui, o nosso relatório FOCUS dessa semana mostra um mercado mais otimista em relação ao PIB e projeta um crescimento de 1,75%, enquanto há quatro semanas a previsão era de 1,50%. Outro item que melhorou sua previsão na visão dos economistas foi o IPCA. Hoje espera que a inflação termine o ano em 7,54%. Há quatro semanas os economistas esperavam que ela terminasse no ano em 8,27%. Você também pode ter acesso ao relatório FOCUS na íntegra clicando aqui no nosso QR Code ou no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Esse foi o nosso boletim de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Uma excelente semana para todos e até o próximo.